E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei mais uma publicação do novo queridinho que está sendo publicado aqui no Brasil. Eu estou falando de Chintaro Kago com a obra A Grande Invasão Mongol, material da editora New Pop. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, gostei bastante dessa arte de sobrecapa. Olha só, edição que tirando a sobrecapa, tem uma capa bem sem graça. Deixa eu mostrar aqui para vocês, uma sobrecapa com papel de boa gramatura. E aqui a gente tem a capa que como eu disse é bem sem graça. Material que conta com capa cartonada, papel offset preto e branco, boa gramatura. Ao preço de R$ 46,90, 192 páginas. Dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Chintaro Kago, como eu disse, é o novo queridinho sendo publicado aqui no Brasil, pelas mais diversas editoras. Pipoca e Nankin, Darkside, Todavia. Foi ela, inclusive, que começou com Dementia 21. E todos esses materiais eu já fiz resenha aqui no canal Central HQs. Vamos falar dessa obra, galera, que vai tratar da invasão mongol. Mas apenas como uma espécie de ponto de partida. Nós vamos ter uma reinterpretação da nossa história. E, obviamente, o desenvolvimento da história não vai ser nem um pouco tradicional. O Chintaro Kago vai explorar questões surreais, levando o leitor a uma jornada que vai envolver o absurdismo, violência gráfica e a metáfora sobre a sociedade moderna. E isso tudo num traço detalhado, meticuloso, que captura tanto o realismo dos cenários históricos, quanto as distorções grotescas que ocorrem conforme a trama avança. O mangá contém cenas de extrema violência, mas, ao mesmo tempo, ele é permeado por um humor absurdo, criando um contraste para o leitor. O choque visual, que é a marca registrada do Chintaro Kago, está presente em todos os momentos, desde as figuras dos mongóis, até as próprias distorções físicas e psíquicas dos personagens. E isso tudo através da marca registrada do Chintaro Kago, que é o Eroguru. Nós vamos ter aqui um foco maior nas distorções culturais e na crítica à obsessão com o poder, a guerra, controle. Ele utiliza as ferramentas da desconstrução tanto para zombar da própria grandiosidade da guerra, quanto para criticar as instituições históricas, como a nobreza, as dinastias imperiais. Há uma clara sátira da forma como a guerra é glorificada nas histórias tradicionais. A história se inicia com os mangóis e as suas invasões, depois nós teremos Vasco da Gama e as suas navegações, depois James Watt e a Revolução Industrial na Inglaterra, teremos também Henry Ford, com a produção em série, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Só que toda essa reinterpretação da história, ela é feita através de um segredo que levou o progresso da humanidade, através do cavalo mongol, que é basicamente uma mão de um gigante. Sim, galera, nós vamos ter aqui gigantes dentro da história, com mãos que, quando cortadas, elas servem tanto para conduzir as pessoas como um cavalo, bem como utilizado em maquinários que vão ajudar na Revolução Industrial, são utilizados também em máquinas de guerra. Mas tudo isso, galera, serve apenas para desviar a atenção do leitor, ludibriar o leitor com esse absurdo. Não tem exatamente o significado desse cavalo mongol, que é representado pela mão de um gigante. No final das contas, de uma forma bem inteligente, o Shintaru Kago está utilizando uma metáfora para mostrar tanto os crimes de guerra, a obsessão pelo poder, o quão sangrenta a sociedade pode ser em relação a um certo status que as pessoas querem almejar. Conquistas de outros territórios, pessoas que acabam sendo abandonadas à própria sorte, tudo isso vai sendo revelado nessa história que está sendo reescrita. No final das contas, o Shintaru Kago satiriza a maneira como a violência e o imperialismo são frequentemente romantizados, desafiando o leitor a reconsiderar o papel da guerra e da brutalidade na construção das civilizações. O mangaka vai sugerir de maneira sutil que a natureza humana, com a sua sede de poder, suas lutas por controle e seu fascínio pela destruição, permanece inalterada, não importa o período histórico. Como eu disse, os cavalos mongóis são apenas um elemento introduzido dentro da história para desviar a atenção do leitor. Essa interpretação que eu fiz da obra, ela pode ser comprovada dentro do próprio quadrinho, quando nós temos o combustível que alimenta os cavalos mongóis, que é basicamente sangue de boi. Chegaram à conclusão, após diversos testes, a utilização de outros combustíveis. A partir do momento que o sangue humano contamina os cavalos mongóis, esse combustível que é utilizado, aí, meus amigos, você vê a perda de controle e a agressividade que os cavalos mongóis acabam tendo. Além da violência e corpos esquartejados que estão nesse mangá, a obra também é marcada por um humor negro extremamente afiado. O cargo brinca com as expectativas do leitor e muitas vezes ele insere piadas ou cenas absurdas no meio das sequências brutais de violência. Isso cria um efeito de dissonância que pode tanto alienar quanto fascinar o leitor. O humor acaba funcionando como uma ferramenta de crítica, fazendo com que o leitor reconsidere o que está sendo apresentado. Em suma, nós temos aqui uma subversão dos conceitos, utilizando a violência, o humor, para questionar as fundações das narrativas históricas e da própria civilização. O trabalho artístico do Shintaro Kago, conforme vocês viram aí pelos vários inserts, realmente tem bastante qualidade e ele consegue trazer esse grotesco para as páginas, fazendo com que a obra possa ser interpretada como uma crítica feroz à glorificação da guerra, à romantização da história, além de um estudo sombrio sobre a condição humana. Ao mesmo tempo, ela oferece uma experiência visual perturbadora que é única, que ainda que não vai agradar a todos os leitores, ela é realmente marcante. A sacada do Shintaro Kago dentro dessa obra é forçar o leitor a enfrentar o grotesco não apenas como algo visual, mas também como parte da própria natureza humana e da maneira como nós contamos as nossas histórias. Então, que nota que eu dou para a grande invasão mongol, que tem esse lado aí metafórico em relação à construção da humanidade através do poder, das guerras, eu dou a nota 9, material de volume único da editora New Pop. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Fui!